Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem Nuicrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa e hoje, galera, eu tô trazendo um tema aí muito legal, muito polêmico. Será que eu posso aí ter um casamento, um relacionamento, filhos aí com uma pessoa que é portador do vírus do HIV? Nesse vídeo vamos descobrir tudo isso, galera, tá? Tá? Fiquem conosco até o final e vamos ver se realmente eu posso ter, posso não me contaminar, meu filho nascer sem o vírus do HIV. Será que dá? Tem como isso? Bora lá, então. Vamos assistir esse vídeo que tá muito legal. É isso aí, moçada! Vamos conhecer hoje o PrEP. O que é o tal PrEP? Gente, profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, eu vou utilizar essa medicação porque eu terei contato com um risco de HIV ou uma pessoa que tem o HIV, certo? Entende? Então, essa medicação vai fazer o quê? Como é que ela age? Ela bloqueia os caminhos ali que o HIV faz para infectar a pessoa, tá? Então, ela age dessa forma, bloqueando, impedindo esses caminhos, tá? E quem pode usar essa medicação, tá? Ela tá indicada, gente, para essas pessoas aqui, ó, tá? Pessoas que são alérgicas ao latex, tá? Que não pode fazer uso, então, da camisinha. Soro discordantes. É o quê? A pessoa que é HIV positivo e a outra que é HIV negativo. Profissionais do sexo, gays, homossexuais, trans. E quem mais? Pessoas que usam demais o PEP, que é a exposição pós ali, né? Que tem a exposição e utiliza a medicação pós. Entende? Então, essas pessoas que têm o uso recorrente, pode, então, ser indicação para usar o PrEP. Como é que faz? O mais interessante é você ir aí na sua cidade, tá? Entrar em contato aí com a sua unidade básica ali, sabe? O ESF e se informar se você tem, então, aí indicações para poder utilizar o PrEP. A gente tem que levar em conta que ele não previne outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, o uso do preservativo é muito importante, sim, para proteger outras, né? De outras doenças aí, outras infecções sexualmente transmissíveis. E como é que é esse tratamento do PrEP, tá? O tratamento é um comprimido diário, tá? Contendo essas duas medicações, tenofovir e entricitabina. E vamos supor, comecei a tomar medicação hoje. Quanto tempo leva para ela começar a fazer o efeito? Bom, para sexos anais, leva 7 dias, tá? E para sexos relações vaginais, leva 20 dias. Mas o interessante mesmo é utilizar o uso da camisinha em um período de 30 dias aí. E para finalizar, galera, respondendo aí, então, a pergunta tema desse vídeo é... Eu posso engravidar? Eu posso ter filhos? Eu posso me relacionar com uma pessoa com HIV positivo? Sim, porque você vai fazer o uso do PrEP, vai se proteger e além disso, a pessoa com HIV, ela vai ainda fazer testes de cargas virais. Quanto a carga dela estiver negativa, né? Próximo a zero aí, ela também não tem um índice elevado de contaminação. E você pode tranquilamente aí engravidar, certo? Seu filho vai fazer, claro, que você lá na maternidade tem todo o processo lá, medicações que são utilizadas lá no parto, durante o parto, todo. Para poder, então, ter uma gravidez, uma gestação tranquila, vai fazer todo o pré-natal certinho, vai dar tudo certo, tá? Você não vai contrair, o seu bebê não vai contrair o HIV fazendo todos os processos. Se você tem mais alguma dúvida, eu tenho um vídeo aí que fala sobre o HIV especificamente, tá? E a AIDS, tá? Que são coisas diferentes, você pode entrar lá e conferir. Certo, galera? Para mais, agradeço demais aí vocês terem estado comigo nesse vídeo, tá? Fico muito feliz e se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, tá? Deixe o seu joinha aí embaixo aí, já clique aí se você gostou do vídeo. Certo, galera? Até um próximo vídeo, fiquem com Deus. Os... Tchau. 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 Tchau.